E aí pessoal, beleza? Você não tá entendendo nada, né? Não, nem eu. A gente vai entender melhor depois da vinheta. Celulares. TV. Geladeira. Lótimos. Fagão! Bom, eletricamente. Amanhã é feriado. A gente vai atender das 11 às 4. E Juliano, por que você tá com isso? Que é dia das crianças, né minha gente? Você não é criança, mas... O presente vai pra você. Porque olha essa aqui. Peraí, deixa eu tirar esse negócio. Puxa, né? Deixar alguns dentes. Mas essa aqui é a Consul. CRE 44. Ela é 397 litros. Inverse. Dá uma gulgada neste modelo. E vê se a gente não tá te dando um presente. Se você não... Olha, eu não vou nem comentar. Vamos ver lá por dentro como é que é? Toda espaçosa. Olha que bonitinha. E ela está por R$ 2,99,99. Essa daqui... Cadê se ele já falar? É, né? É. A TS 55. Ela é 431 litros. É inox. Toda bonitinha. Tem um painel bonitinho. Bem espaçosa por dentro também. Ela é... Deixa eu ver. 431 litros. Ela tá saindo por R$ 2,99 e R$ 2,100. Dá uma gulgada também, gente. No modelo TF 55S. Pra você ver. Eu tô te dando presentes hoje. Tô te falando. Olha essa... Essa aqui. Essa é a Consul. Ela é 450 litros. Olha o tamanho dessa geladeira. em inox por R$ 1,699. Olha o tamanho dessa geladeira. Enorme, né, Everton? Muito grande. Everton, vai. Fala comigo no vídeo. Ele tá assim, gente, atrás. O Everton, ele não tá assim de pá. Agora, se você não gosta... A gente tem outro de inox pra falar, Everton? Temos. Tem? Tem outro? Eu sei o que não falta. Olha isso aí. Temos outros, né? Temos outros modelos, mas... Pra você que não gosta muito de inox, eu vou ter uma branca também. Olha o que bonitinha. Tirando as outras brancas, tem algo. Lembrando que tudo isso aqui que tá aqui na loja, você encontra lá na Carol. Lá na opção número 3. Pra você ter acesso. A geladeira, fogão, máquina de lavar. É na mesma lista. Então, você vai entrar na Carol, vai mandar o número 3 e vai receber a lista de todos esses produtos que eu te falei. É a TF 55S. Branca. Eu te falei da TF 55S, que tá por R$ 2,100, que é a de inox. E essa é a versão branca. Claro que ela vai ser mais um ponto, por ser branca, como é, né? Em todo lugar. Essa aqui é 431 litros, igual a outra que eu te falei. E ela tá saindo por R$ 1.849,99. A mesma coisinha, bonitinho. Tudo certinho aqui dentro. Olha que bonitinha. E todos esses produtos, você consegue parcelar em até 12 meses. Tem o crediário que é em 36 meses. A gente aceita fixe, pode vir aqui, tudo a gente dá um jeitinho, viu? Deus menininhos do carrinho aí, passando. Muito obrigada. Pela participação especial. E esses produtos, você encontra aqui na loja, na Casa Super Salto, na rua Doutor João Ribeiro, número 354, a terceira loja da entrada principal do shopping. E a da Carol é o 11957807040. Pra TV, opção número 1, celular, opção número 2, geladeira, opção número 3, e assim vai. Lembrando, ela não é uma atendente, assim, igual a gente. Não vai falar certinho, não vai te responder nada. Lá ela é uma robô. E é isso, pessoal. Amanhã, não esquece, a gente abre das 11 às 4 horas, hein? E a gente vai ficar te aguardando por aqui. Fui!